Tchau. Estamos ao vivo, professor. Obrigado. Bom dia, pessoal que está entrando aqui na aula. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aguardar só um pouquinho, cinco minutinhos, para dar tempo de todo mundo chegando. E a gente continua a nossa aula. E a gente orienta vocês aí. Está aí do meu vídeo aqui, Bruno? Ah, tá, beleza. E aí você toma o comando aí. E eu estou em off aqui. Tá, beleza. Tá, beleza. Obrigado. Bem-vindos a todos aí. Bom dia aí, pessoal que está chegando. Lembrando vocês, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo aqui no Question Handsome. Fica mais fácil da gente acompanhar. A Jane é a nossa monitora de hoje. Ela vai estar organizando também aqui as perguntas, respondendo. No final da aula, como ontem, a gente vai abrir. Quem quiser falar. Fazer perguntas também. Eu vou tentando responder algumas perguntas durante a aula, né? Mas... Que não dê para responder. Ou que for alguma coisa mais longa assim, eu deixo para o final da aula. Vou aguardar só mais um pouquinho, para o pessoal ir chegando. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vocês estão conseguindo ver aqui a projeção? Ah, valeu pessoal, tá tudo ok. Bom dia aí quem chegou, vou aguardar só mais um pouquinho, ainda tem gente chegando aqui, tem 48 pessoas agora, gente entrando, a gente já inicia. Obrigado. Acho que a gente pode ir começando a aula então. Bom, então vamos continuar o curso de introdução, nanofabricação eletroquímica e caracterização de superfícies por FM. Hoje eu vou iniciar a parte que se refere à nanofabricação eletroquímica. Ontem a gente viu, teve a introdução geral à nanotecnologia, viu os conceitos básicos, os tipos de estruturas, as dimensões, os efeitos que ocorrem devido à redução da dimensionalidade. E a maior razão, área de superfície e volume que a gente encontra em nanomateriais. A gente viu alguns exemplos de nanomateriais e no final eu deixei algumas motivações aqui para que a gente utilizar, quais as vantagens se utilizar métodos eletroquímicos na fabricação dessas nanostruturas. Então, de maneira geral, resumindo aqui, em geral é fácil fabricar nanostruturas utilizando métodos eletroquímicos, não necessita de sistemas mais complexos envolvendo alto vácuo, também envolve um baixo custo em comparação a técnicas envolvendo alto vácuo, ordem de grandeza, ordem de grandeza, ordem menor. Uma vez que basicamente precisa apenas de uma fonte, que a gente tem um bom controle da tensão corrente. Então, é um método muito bom de se aplicar em locais com um orçamento mais limitado ou em tempos de dificuldades maiores de investimento em ciência como agora. Os custos envolvidos são relativamente baixos, porque os materiais, reagentes, eletrodos necessários, em geral, são bem mais em conta do que os insumos de outros métodos, que são bem mais caros. Inclusive, os insumos para eletroquímicos são bastante fáceis, hoje em dia, de se encontrar no mercado brasileiro. Então, por exemplo, reagentes, muitos reagentes a gente consegue comprar pelo mercado livre, hoje em dia, com preços bons. Tem diversos laboratórios, fábricas que produzem centro de reagente, então, hoje em dia é bem mais tranquilo o acesso e o preço é um bom preço, também, comparando a outras técnicas. Em termos de qualidade, as amostras são de boa qualidade, em geral, a partir do controle dos parâmetros. Acho que a gente vai ver um pouco melhor mais à frente. A gente consegue, basicamente, produzir filmes de fios, tubos, micro, nano, de boa qualidade. A gente pode ter um bom controle do material, consegue ter boa reprodutibilidade também, que é muito importante quando a gente pensa em indústria, passagem para a indústria. E a gente também tem a capacidade de fabricar diversos tipos de materiais, nanostrutura, metálicos, ligas, óxidos e outros tipos de materiais. E as aplicações são infinitas também, pode ser aplicadas, basicamente, em qualquer campo. Então, passando aqui para o que a gente vai ver na aula de hoje. Vou falar um pouco sobre o que é eletroquímica, os conceitos básicos que são importantes para a gente ter uma ideia de como trabalhar com eletroquímica. Vou falar sobre a técnica de eletrodiposição, tentar dar uma visão geral para vocês. E, por fim, eu vou falar da eletrodiposição de filmes finos metálicos e multicamadas, que é uma aplicação bastante comum de eletrodiposição, tanto em pesquisa como na indústria, quando se fala em revestimentos e tudo mais. Então, vamos lá. Começando, o que é eletroquímica. Vocês, em algum momento, já tiveram contato com eletroquímica, seja no colégio, na faculdade. Basicamente, eletroquímica é uma das áreas da fisicoquímica, que estuda reações de transferência de elétrons, em que ocorre transformação de energia química para energia elétrica, ou o oposto, né? Energia elétrica em energia química, que são as reações de oxirredução, que vocês também já devem ter ouvido falar em algum momento. Então, os maiores campos aqui de eletroquímica são pilhas e baterias e eletrólise. Pilhas e baterias. Todo mundo tem contato diariamente com esse tipo de produtos. Os processos que ocorrem em pilhas e baterias são processos espontâneos. Basicamente, a gente liga os terminais, né? A pilha e a bateria, e a gente tem corrente elétrica fluindo. O que acontece? Nesses dispositivos, a gente tem energia química armazenada, e aí a gente tem diferentes tipos de materiais que são usados para armazenagem de energia química. E essa energia química é transformada em energia elétrica. É a convenção em pilhas e baterias, o eletrodo negativo é chamado de ânodo e o eletrodo positivo é chamado de cátodo. Então, sempre que estiver no contexto de pilhas e baterias, tem essa convenção. O ânodo é o eletrodo negativo e o cátodo positivo. A eletrólise corresponde a fenômenos, né? A reações que não são espontâneas. Elas não ocorreriam naturalmente na natureza. Precisa de uma fonte externa de energia para ocorrer. Então, o que é que é feito? É utilizado energia elétrica para transformar em energia química, né? Que vai ser a função motriz para a execução das reações. Em eletrólise, o eletrodo negativo a gente chama de cátodo e o eletrodo positivo, a gente chama de ânodo. É sempre importante chamar aqui a atenção para essas definições aqui de eletrodos, porque quando a gente começa a estudar um ou outro, acaba criando uma confusão. E aí, deixando bem definido desde o começo, devido a esse tipo de confusão. Mas aqui nesse curso a gente vai estudar fenômenos envolvendo eletrólise, que está nesse contexto de fabricação eletroquímica, onde a gente, controlando o potencial, corrente elétrica, a gente consegue realizar reações químicas do nosso interesse. Passando aqui. As aplicações eletroquímicas, né? Eu mostrei aqui nos slides anteriores algumas, mostrando aqui coisas que a gente enxerga melhor que no dia a dia. Tem aplicações imensas na indústria automobilística, baterias, né? Que são bastante... Todo carro tem bateria. Ultimamente, pesquisas em células a combustível têm crescido imensamente, principalmente com o surgimento de carros elétricos. Então, se procura produzir células a combustível mais eficientes, com baterias, com capacidades de carga, de quilometragem cada vez maiores. Então, isso acaba influenciando diretamente no valor dos carros elétricos, ou no sucesso que eles vão ter ou não. porque a gente procura, como em celular, né? Geralmente, quanto mais tempo a autonomia da marginagem de energia, melhor, né? Então, isso acaba ditando o sucesso de determinados modelos de carros ou não. Mas, classicamente, o revestimento na lateria, por exemplo, em peças, é bastante utilizado na indústria, que a gente geralmente chama de eletroplating ou galvanoplastia, e, principalmente, corresponde a utilizações de técnicas eletroquímicas para revestir essas superfícies e dar uma proteção contra a oxidação, por exemplo, melhorando a resistência em geral. Na indústria química, a gente tem bastante aplicações em eletrólise de água, por exemplo, que a gente quebra moléculas de água e faz a separação. Hidrogênio e oxigênio, isso é utilizado bastante para se produzir hidrogênio. fenômeno que ocorre também em células de combustível, formação de hidrogênio. Tem-se muito também eletrólise de salmoura, onde se produz cloro e sal da cáustica, que a gente utiliza produtos de limpeza, por exemplo. A indústria geral utiliza para revestimentos, um dos mais diversos tipos de peças, ferramentas, a indústria automobilística. O revestimento é um campo muito importante. A gente tem revestimentos por zinco, que oferecem proteção, que é bastante utilizada em ferros e aço, contra oxidação. Tem niquelação, que também serve para proteção, mas acaba agregando um certo valor por causa do aspecto visual, de brilho que a niquelação provoca. É aplicado também em sensores eletroquímicos, seja para aplicação em biomedicina, bioquímica, monitoramento ambiental, que é um campo que também se tem muita pesquisa hoje no Brasil. Pesquisa e fabricação desse tipo de sensores para comercialização. e é utilizado também essas técnicas eletroquímicas para extração de metais a partir de minérios. A extração pode ocorrer tanto em meios aquosos quanto em ensaios fundidos. No próximo slide, eu coloquei aqui alguns campos de eletroquímica em que são utilizados para extração e também refinamento de metais. A gente tem eletrometalurgia, pessoal de materiais, engenharia mecânica, se tiver alguém aí, eu tenho visto falar já, de eletrorefino também. O que, basicamente, a partir de processos de eletroquímica, seja com os metais fundidos ou em soluções aquosas, é feito a separação. Por exemplo, aqui, eletrometalurgia de sódio, é feito a separação do sódio ao metal do cloro. Eletrometalurgia de alumínio, que é um dos maiores campos de eletrometalurgia, também se separa o alumínio puro. Tem também eletrorefino de metais, que é feito mais na intenção de purificar metais, como o cobre, por exemplo, que também é muito fácil de ser contaminado na superfície de cobre. Então, a forma de refinar, de recuperar cobre também, em termos de reciclagem, utilização, então, é tudo bastante utilizado também. Então, eletroquímica, coisa que está imensamente presente já, tanto em pesquisa, quanto na indústria. Tá, começando agora a ver alguns conceitos básicos em eletroquímica. Primeiras coisas em eletroquímica que a gente pensa são nas soluções eletroquímicas. Essas soluções, em geral, são um condutor iônico, a gente tem basicamente sais dissolvidos, espécies de carga positiva e negativas. essas espécies químicas vão conter metais de interesse, né? Por exemplo, a gente imagina que a gente quer, em algum processo, depositar cobre. Por exemplo, a solução de cobre é azulzinha. Então, na solução de cobre, a gente tem íons de cobre dissolvidos. mas também a gente pode ter metais fundidos também. Pode ter um condutor, um líquido condutor composto por um metal fundido. Basicamente, não é comum, né? A gente ter um sal fundido, no caso. os homens que a gente utiliza solvente como a água, que são mais simples de trabalhar. A capacidade é enorme também de soluções a partir de água como solvente. Então, é imensamente utilizado. Existe outro tipo de solvente também, como solventes orgânicos e compostos orgânicos, mas são para processos bem mais específicos. Não é tão comum, assim, no dia a dia, em geral, principalmente para, se a gente quer depositar, fazer revestimentos de metais e óxidos, usualmente a gente utiliza água, que simplifica bastante também a vida de todo mundo. E também pensão ambientalmente melhor do que outros tipos de solventes, quando a gente pensa em descarte dessas soluções. Então, solução eletrolítica é basicamente uma solução que contém íons metálicos dissolvidos. E esses íons metálicos dissolvidos vão ser de acordo com o nosso interesse, vão ser de acordo com o material que a gente queira depositar. Geralmente, para preparar essas soluções, a gente usa reagentes precursores de sulfatos, tretos, cloretos, que são, como eu falei, hoje em dia bem fáceis de ser obtidos. um instrumento que é fundamental em eletroquímica é o que a gente chama de potência estatua, galvanostato, que nada mais é do que uma fonte de tensão, corrente que a gente tem um controle muito preciso, tanto da tensão quanto da corrente, a gente consegue variar com passos muito precisos, então, ele permite o controle preciso desse potencial corrente elétrica desenvolvido durante o processo eletroquímico, ela opera em dois modos, potência estático ou galvanostático, o que quer dizer isso? É o modo potência estático, a gente aplica um potencial constante durante o processo eletroquímico e o galvanostático a gente aplica uma corrente constante, isso daí escolher um ou outro vai depender com o que você quer, se o seu processo é não sei, é mais rápido, é mais longo, aí vai depender muito do caso, como eu falei, basicamente é uma fonte, a gente pode pensar como uma fonte de alimentação evoluída, é um tipo de equipamento que começou com fontes, os primórdios, mas foi evoluindo justamente para se ter um controle melhor desses potenciais, porque muitas vezes numa solução a gente pode ter diferentes tipos de rinhos e ser muito sensível ao tipo de material que vai estar sendo depositado de acordo com o potencial corrente aplicada, então a precisão é fundamental para a gente depositar o que a gente quer, pode corresponder também a determinada composição de uma liga que a gente quer depositar também, e tem um campo de aplicação imenso, em eletroquímica, em estudos de corrosão, em estudos de baterias, de sensores eletroquímicos, em eletrodeposição, em eletrodeposição, através desse equipamento a gente consegue depositar camadas simples, por exemplo, eu consigo depositar camadas de ferro, de níquel, cobalto, cobre, diversos tipos de metais, a gente também consegue depositar multicamadas, aí no caso a solução precisa ter íons metálicos, por exemplo, ferro e cobre, eu quero depositar multicamadas de ferro e cobre, nessa solução a gente precisa ter íons de ferro e cobre ou pode também ter duas soluções e a gente ficar alternando. Então, é um equipamento fundamental quando a gente fala em eletroquímica. Passar aqui o próximo slide. Hoje em dia, bons potenciostatos são bem mais acessíveis com todo desenvolvimento tecnológico, equipamentos cada vez menores, então, acaba barateando também. Aqui eu coloquei dois exemplos, esse da esquerda é o modelo que a gente tem aqui no CBPF, que é um sistema aqui da Autolab, que é uma das principais fábricas, empresas de equipamentos para eletroquímica em geral. Então, esse modelo é um modelo bem robusto, é um modelo maior do que os mais modernos atuais, mas, assim, é um modelo muito bom. então, a gente pode fazer diversos tipos de análises eletroquímicas com ele. Esses modelos, não só da Autolab, como de outras empresas também permitem a gente acoplar diferentes módulos aqui, por exemplo, a gente tem, na forma mais básica, a capacidade de controlar diferenças potenciais entre os eletrodos, mas também pode monitorar o pH, pode monitorar a condutividade, pode fazer medidas de impedância eletroquímica, que eu vou falar daqui a pouco, então, é um instrumento bastante completo em eletroquímica. Esses sistemas, em geral, possuem certos valores de trabalho, valores de corrente máxima que são capazes de aplicar, esses modelos da Autolab. Geralmente, a corrente máxima do produto que a gente compra é de alguns amperes, mas eles têm módulos que permitem ampliar essa capacidade de corrente. A gente tem uma resolução muito boa, tanto em corrente quanto em tensão, que a gente consegue medir ou aplicar o sistema. Como eu falei, suporta diversos tipos de módulos para a gente incrementar o poder do sistema e permite também certos tipos de deposições que eu posso mencionar aqui mais na frente que são modos de deposição pulsado. Depois eu posso falar disso melhor. basicamente é isso em termos de sistemas de eletrodeposição. Tem outros sistemas mais portáteis que esses, tanto da Autolab quanto de outras empresas que acabam sendo mais baratas. Eles não vão fornecer tanto suporte para módulos adicionais, mas as funções básicas eles vão fazer de maneira excelente também. Outro conceito básico desse sistema são as células eletrolíticas que estão sempre associadas a um sistema eletroquímico aqui, que é o meio onde vão ocorrer as reações. então é o meio onde ocorre eletrólise, ele contém o eletrólito, que é a solução eletrolítica que eu falei no começo, que vai conter os íons aqui de interesses dissolvidos, e dois ou três eletrodos. a gente pode ter sistemas aqui, células eletrolíticas de dois eletrodos, o eletrodo de trabalho e o contra-eletrodo, e células com mais de dois eletrodos, com três eletrodos em que a gente adiciona um eletrodo de referência. Basicamente, o potenciostato vai ter um eletrodo ligado ao terminal positivo, que é o eletrodo de trabalho. No eletrodo de trabalho, a gente vai colocar o substrato, o substrato em geral metálico, onde vai ocorrer a deposição desses íons, a redução, vou falar um pouquinho daqui a pouco. No contra-eletrodo ao terminal negativo, o ânodo, o cátodo aqui é o eletrodo de trabalho e o ânodo é o contra-eletrodo. Então, através desses eletrodos aqui, o eletrodo de trabalho, que é positivo, e o contra-eletrodo, a gente tem um fluxo, uma densidade de corrente elétrica. E o outro eletrodo, que não é fundamental, mas é muito importante para a gente ter um controle preciso das reações que vão estar ocorrendo nessa célula eletrolítica, é o eletrodo de referência. Esse eletrodo de referência é um eletrodo que possui um potencial que é estável, é um potencial bem conhecido em relação ao eletrodo padrão de oxigênio. A gente tem eletrodos de calomelano, que são compostos por mercúrio, prata, eu não vou falar com muitos detalhes desse tipo de eletrodo, mas basicamente a gente usa para ter uma ideia, ter um valor preciso das tensões envolvidas aqui nas reações químicas. e esses valores são geralmente tabelados, então, tem diversas tabelas, ou seja, deve ter visto em algum momento também, de reações químicas, em que a partir do valor de potencial aplicado, a gente tem a reação ou não. Aí é isso. falando um pouco sobre os fenômenos que acontecem no interior da célula eletrolítica. A gente tem a formação de uma dupla camada elétrica, que basicamente corresponde a uma camada que dá ordem de poucos microns aqui, dá ordem de poucos microns, que está exatamente entre o eletrodo de trabalho, que no final vai corresponder ao substrato em eletroquímica, onde vão estar ocorrendo as reposições dos íons, e a região entre esse eletrodo de trabalho, entre o substrato e o próprio eletrólito. Então, é uma região muito pequena, a gente pode pensar assim, mas que tem de um lado uma concentração de cargas positivas, porque é um eletrodo ligado ao terminal positivo do potência extrato, potência extrato. A gente tem cargas negativas, que são os íons que estão sendo atraídos ao eletrodo de trabalho e tem uma transição depois disso, tem uma diminuição aqui, e que isso se reflete em um potencial, um padrão de potencial que sempre tem essa forma, ele é maior, próxima à superfície aqui do substrato, e vai diminuindo à medida que a gente vai se afastando aqui do substrato na solução. a origem dele é relacionada a essa separação de cargas, como eu falei, que ocasiona essa diferença de potencial, e qual é a importância dessa dupla camada elétrica? A importância é que existem diversos modelos que a gente pode fazer de como esse potencial se comporta aqui à medida que vai se aproximando ou se afastando da superfície do substrato, e eles são, esses modelos são fundamentais para a gente compreender o que está acontecendo nessa interface aqui do metal solução. Isso vai editar, vai ter informações de como as reações estão ocorrendo, ter informações, pode ter informações da qualidade do depósito, eu não vou falar desses modelos, mas é um conceito importante ter em mente dessa dupla camada elétrica e de como ela é importante para a gente entender como ocorrem esses fenômenos na interface. aqui eu coloquei, adicionei um tópico que eu acho bem, está sendo bastante estudado hoje em dia, que está diretamente relacionado à dupla camada elétrica, aos modelos de dupla camada elétrica, elétrica, porque essa técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica ajuda bastante nessas modelagens de dupla camada elétrica. E como é que esse tipo de espectrometria? É aplicado um potencial elétrico variável, esse potencial é aplicado pelos próprios eletrodos que a gente utiliza, por exemplo, aquele esquema de três eletrodos, então, eletrodo de trabalho, eletrodo de referência, a gente consegue aplicar esse potencial elétrico variável, a gente usa para isso o potencio estado, e a medição da resposta, que vai ser na forma de corrente elétrica, a gente mede a resposta em forma de corrente elétrica dessa célula como um todo a excitação. Então, basicamente, é uma medida digamos simples, mas que geralmente precisa de uma eletrônica especial, geralmente não vem desses equipamentos por padrão, nesse potencio estado, geralmente é um módulo adicional que permite aplicar esse potencial elétrico variável de forma a ter uma resolução de, desde mergahertz até kilohertz. Então, necessita de uma eletrônica que permita fazer essa oscilação do sinal elétrico, geralmente é um item adicional nos equipamentos, mas que hoje em dia até os equipamentos mais modernos já vem com esse módulo de espectroscopia incluído, porque eles fornecem informações muito valiosas, a gente tem uma noção melhor do nosso sistema, conseguir ter um controle melhor. então, nesse tipo de medida a gente varia o potencial elétrico, média corrente, então a gente tem uma medida de impedância que é uma medida de resistência elétrica quando a gente tem correntes ou tensões variáveis apresentada através do Z, da impedância, tem uma parte real e imaginária, e a partir dessa medida de impedância, por exemplo, eu não coloquei uns gráficos aqui, mas geralmente é um Z em função da frequência e a partir dessas figuras a gente consegue fazer as modelagens. Essas modelagens geralmente envolvem circuitos elétricos, se a gente olhar aqui a gente tem cargas positivas de um lado, cargas negativas de um outro, a gente pode lembrar de um capacitor, esses íons à medida que vão fluindo no eletrólito, vão enfrentar certa resistência do próprio eletrólito, a gente consegue ter informação da resistência também do eletrólito ao fluxo dos íons, então dá um panorama bastante importante do que acontece no sistema, como eu falei, as formas utilizadas para quantizar a resistência do eletrólito ou a capacitância da dupla camada correspondente, e como eu falei, a espectroscopia de impedância é a ferramenta poderosa, cada vez mais utilizadas, eu coloquei nas referências no final para vocês lerem depois, tem um review que saiu sobre esse tipo de impedância, esse tipo de espectroscopia que saiu na Nature Reviews desse ano, então é uma técnica que tem crescido bastante nesses últimos anos tendência a ser utilizada cada vez mais, então é bom ter uma noção dela também. Continuando, voltando mais às reações em si, o conceito é fundamental também, são reações de oxidação redução que vocês devem ter bicho em algum momento aí, que é uma reação que basicamente envolve transferência de elétrons entre as espécies químicas, podem ser átomos, podem ser íons, ou podem ser moléculas envolvidas nessa reação. Durante essas reações de oxirredução, pode chamar também de redox, algumas espécies vão sofrer oxidação, vão perder elétrons, vão doar elétrons para os sistemas, enquanto outras sofrem redução, ou seja, ganham elétrons, que é a essência do que a gente vai ver, de eletrodiposição, de revestimentos, em que ocorre uma redução de íons metálicos sobre um substrato. a gente vai ter íons oxidados, que vão chegar na superfície do substrato, ganhar elétrons e ser reduzidos. Seria esse exemplo aqui ao contrário. nesses exemplos aqui, a gente tem um exemplo de oxidação do ferro, a gente tem um íon de ferro neutro, aí ele é oxidado, ele forma aqui o íon ferro mais dois e cede dois elétrons ao sistema. no caso inverso, isso teria redução, um íon metálico aqui presente numa solução, por exemplo, ele, em contato com o eletrodo de trabalho, ele é reduzido, então ele forma um íon metálico neutro. Outro exemplo aqui, uma reação de redução de oxigênio, onde a gente tem o oxigênio no meio com água, recebe quatro elétrons e reduz ao esse íon aqui, hidroxila. Aqui é um exemplo de formação de ferrugem, onde a gente tem íons de ferro metálicos que em reação com oxigênio presente no ar e com umidade eles oxidam, formam ferrugem, que é algo que é bastante não desejado em geral. É importante falar que esses processos ocorrem juntos, oxidação e redução, a gente tem para uma coisa oxidar, outra coisa tem que estar reduzindo e vice-versa. Tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu vou chegar e responder melhor, mas basicamente para se fazer a retroposição a gente precisa ter um substrato metálico de maneira geral, ter uma camada metálica. um substrato isolante em geral não permite que a gente consiga fazer a retroposição. Seguindo aqui com mais conceitos básicos, são os conceitos de processos faradaicos e não faradaicos. De maneira geral, esses processos vão ocorrer simultaneamente na nossa cera eletroquímica, eletrolítica, um processo faradaico corresponde a essas reações que a gente acabou de ver, de oxirredução, que envolve transferências de cargas elétricas através da interface do substrato condutor e do eletrólito, que vai promover oxidação e redução desses íons metálicos. em processos faradaicos, a gente tem a deposição do material no substrato, então, sempre que a gente estiver pensando num processo faradaico, a gente tem em mente esse processo de deposição e também tem processos não faradaicos, são processos também que envolvem a corrente elétrica, mas que não ocorrem reações de transferência de elétrons, que são os processos que correspondem aos processos físicos de absorção, nucleação, em que a estrutura química molecular da interface do eletrodo eletrólito vai se modificando, os íons vão sendo acomodados, se distribuindo ao longo dessa interface e que dependem do potencial aplicado também e da composição da solução eletrolítica. Então, resumindo, processos faradaicos são processos relacionados a transferência de cargas que vão estar ocasionando redução e oxidação. Um exemplo direto aqui seria a redução de íons na superfície do substrato, que vai formar um depósito e os processos não faradaicos são processos que dependem também de potenciais, mas que estão relacionados com a dissorção desses íons reduzidos na superfície e como eles vão se acomodando na superfície de nucleação, por exemplo. Seguindo aqui, em processos faradaicos, a gente pode utilizar a lei de Faraday pretroquímica, que ela relaciona diretamente a quantidade do produto formado ou do reagente consumido por uma corrente elétrica é a quantidade de elétrons que são fornecidos pelo sistema. Então, através da lei de Faraday, basicamente, a gente tem um modo de quantificar o quanto de material a gente está depositando, por exemplo, em um substrato, relacionando a quantidade de corrente elétrica que o sistema está consumindo. uma das formas aqui da lei de Faraday para a eletroquímica, ele dá a massa do depósito em função da carga elétrica que atravessou o sistema, carga elétrica líquida, o peso atômico desse metal que está sendo depositado, o N corresponde à valência dele, se é mais 1, mais 2, mais 3, por exemplo, e F é a constante de Faraday. Então, de maneira relativamente simples, a gente consegue ter uma medida aqui da quantidade de massa depositada. A gente pode pensar dessa lei como uma lei de conservação, relacionando uma carga elétrica que está fluindo no sistema com a quantidade de material que está sendo depositada. outra forma que é mais útil, digamos assim, da lei de Faraday, ela vai explicitar a dependência da espessura do depósito, que em geral é o parâmetro que a gente está interessado, a gente tem um filme, por exemplo, um fio, não sei, que a gente está fazendo um depósito e a gente quer obter um depósito com determinada espessura. Então, através de algumas manipulações aqui da equação, a gente obtém uma fórmula que deixa explicitamente aqui a espessura que vai depender da corrente aplicada, da área da superfície, esse tal aqui é o tempo de deposição, da densidade do metal, do constante de Faraday e da valência do metal. Então, essa fórmula aqui geralmente é mais utilizada quando a gente está fazendo um depósito e quer saber a espessura correspondente. Nesses casos aqui, a gente está considerando que toda corrente elétrica que está atravessando o circuito está gerando a deposição desse material. Mas nem sempre isso acontece. Em geral, isso não acontece. Esses processos vão ter uma eficiência que eu vou mostrar daqui a pouco. E, através do cálculo dessa eficiência do processo eletroquímico, a gente tem uma medida mais precisa tanto da massa quanto da espessura depositada. Continuando aqui. Antes de continuar, vamos fazer uma pausa de cinco minutos para vocês se hidratarem e darem uma olhada no celular. acho que eu já passei bastante coisa até agora, né? Então, daqui a cinco minutinhos a gente volta. São 10h52, então 10h57. A gente volta e continua a aula. Vocês podem ir deixando perguntas aqui. É importante vocês tirarem as dúvidas que vão surgindo. e a gente continua vendo aqui mais alguns conceitos básicos em eletroquímica e em seguida vou falar sobre eletrodeposição e eletrodeposição de metais e multicamadas. Então, voltamos daqui a cinco minutinhos. Até já, pessoal. Tchau. 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 Bom dia. Voltando aqui. Antes de continuar com a aula aqui, o professor Gomes me lembrou aqui de uma coisa em relação à pergunta do David. Eu respondi aqui durante a aula e perguntou se existe alguma maneira de fazer a transposição de substrato isolante. Na verdade, a gente tem um jeito de fazer isso. Não é exatamente uma técnica eletroquímica. É o chamado eletroless, que basicamente é um método químico, no caso, que a gente pode fazer deposição em plásticos, por exemplo, em superfícies isolantes. Mas é um pouco diferente. A gente não vai utilizar nenhuma corrente nesse processo externa. Basicamente, a gente tem uma solução, tem agentes redutores, tem catalisadores e o material imerso, o plástico, por exemplo, que a gente quer depositar na superfície dele, determinado metal. Basicamente, a gente deixa o material lá na solução e, com o tempo, vai se formando um depósito nessa superfície. lembra um pouco essas soluções que a gente utiliza em eletroquímica, mas tem alguns ingredientes adicionais que são usados, que são catalisadores, alguns agentes para auxiliar na redução dos íons metálicos dissolvidos sobre a superfície desses substratos não metálicos, mas foi uma coisa bem lembrada. Então, a gente tem meios também de se depositar em materiais isolantes, não é um meio eletroquímico exatamente, mas um meio químico e que, na verdade, é bastante utilizado também para se depositar cobre, níquel, por exemplo, placas de circuito a gente pode depositar sobre aquelas placas de fenolite cobre, então é uma coisa assim que tem bastante uso. Obrigado, professor, por ter dado o toque aqui, eu lembrei. Continuando, então, com os conceitos aqui mais elementares de eletroquímica, a gente tem a técnica de voltametria, que é uma técnica fundamental em eletroquímica, é algo que a gente sempre vai fazer para se conhecer a solução e como o nosso substrato se comporta em relação a essa solução, então, ela é utilizada para compreender as reações que ocorrem no eletrodo de trabalho durante processos eletroquímicos em geral, seja eletrodeposição, corrosão, polimento, como vocês podem ver aqui, a gente tem um gráfico, corrente versus potencial, então, basicamente, na técnica de voltametria vai ser feita uma varredura de potencial, geralmente, essa faixa de varredura vai depender tanto do substrato que a gente está utilizando dentro do trabalho quanto da solução, então, a gente pode começar com faixas maiores de varredura e daí a gente reduzindo para a faixa de interesse mais específica do nosso material, a gente já pode saber de antemão também, então, ao fazer essa varredura de potencial, a gente vai observar uma variação na corrente medida, certo? A gente vai ter a formação de vales, de regiões mais planas, retas, vai ter a formação de picos, vai ter ponto de retorno aqui, então, basicamente, tudo aqui tem um significado importante. é o mais importante que a gente tira desse tipo de medida, desse automograma cíclico. São os potenciais relacionados à redução dos íons na superfície do substrato, que aqui é indicado pelo IPC, então, nessa faixa daqui potencial, a gente tem redução dos íons metálicos e essa faixa aqui em cima, essa região em cima aqui, a gente tem pico que corresponde à oxidação do metal. Então, de cara, esse tipo de medida já oferece essas informações. O potencial de redução, ou seja, qual o potencial que a gente tem que aplicar no nosso sistema para se reduzir, para se depositar aquele material no substrato e também, caso que a gente queira fazer oxidação, oxidar o metal presente no substrato ou até mesmo remover, fazer um polimento a gente vai utilizar valores aqui na região correntes positivas. Então, esse tipo de medida permite a gente ter o conhecimento inicial aqui do que está acontecendo na nossa solução. Aqui tem um resumo do que eu falei, tem outro exemplo aqui de voltamograma. Vocês podem ver que de maneira geral a gente observa pico de redução, pico de oxidação, que é o que tem aqui, pico de oxidação e pico de redução. Nesse caso daqui é uma solução que contém sais de ferro e cobre e eu creio que o substrato seja de cobre também. então a ideia aqui seria depositar tanto ferro quanto cobre nesse substrato de cobre. Então, para entender quais potenciais o que está acontecendo no nosso sistema e determinar quais potenciais a gente vai selecionar para fazer o processo de eletroquímico, a gente olha o tomograma e já dá essas informações aqui nesse pico catódico que corresponde à redução do ferro, a gente vê o pico anódico que corresponde à oxidação do ferro. Se a gente der um zoom aqui, observa que tem um pico também de redução correspondente ao cobre, tem picos relacionados à dissolução do oxigênio e solução, tem outros picos também relacionados à evolução do hidrogênio. Então, basicamente, aqui é o que eu falei, o pico de redução indica quais os valores de potencial ocorrem às reações e o pico que indica a corrente de evolução de hidrogênio. Esse pico de evolução de hidrogênio está relacionado basicamente com a eletrólise do meio aquoso que vai ocorrendo em paralelo a outras reações de oxidação e redução dos metais. Então, essa evolução aqui de hidrogênio pode acabar tendo impacto nas deposições feitas, pois está se formando gás, provavelmente vai gerar bolhas, isso pode começar a se formar na superfície do nosso substrato, que não é algo desejável e vai prejudicar a qualidade da superfície. Então, é um fenômeno que a gente procura evitar trabalhando em faixas aqui de potencial ocorrendo mais a fachada dele. Então, é isso, basicamente, a voltametria é uma ferramenta fundamental quando se trabalha na eletroquímica, depois dá todas as informações aqui sobre os fenômenos que acontecem no nosso sistema. começar agora a falar sobre eletrodeposição, que vai incorporar basicamente tudo o que eu falei até agora, conceitos básicos aqui de eletroquímica. Eletrodeposição se refere ao processo de crescimento de filmes, que consiste na formação de um revestimento metálico sobre uma base, que é o nosso substrato. Isso ocorre através dessas reações eletroquímicas de oxirredução, no caso, a gente tem redução desses íons metálicos na superfície do substrato. Tecnologia associada à eletrodeposição, que é o nome comercial que a gente conhece usualmente, é a galvanoplastia, que em vários lugares oferece esse tipo de serviço, de galvanoplastia, é um nome que geralmente a gente vê em empresas, em lojas que fazem esses procedimentos. pode dizer que na maioria dos casos esse depósito que é formado é cristalino, então é um termo bastante utilizado, eletrocristalinização, que corresponde à eletrodeposição de depósitos cristalinos, mas a gente pode ter também outros tipos de depósito em determinadas condições, em formar óxidos, por exemplo, por exemplo, e de maneira resumida que simplificada, a eletrodeposição corresponde a isso, basicamente. A gente tem íons oxidados na solução, em determinada valência, no caso de ferro, mais 2, e nickel mais 2, eles encontram elétrons e daí eles reduzem formando o íon metálico. Então, basicamente, para isso acontecer, a gente tem que fornecer eletricidade para o sistema e daí que se forma o depósito sobre a superfície. Continuando aqui, coisas que eu já falei, durante a reação de redução, vai ocorrer a transferência dos elétrons, do eletrodo de trabalho para o eletrólito, formando-se uma camada da espécie reduzida sobre a superfície do eletrodo. E na reação de oxidação, ocorre a transferência de elétrons do eletrólito para o eletrodo de trabalho. Ok? Então, no processo aqui, a gente tem, pode ter tanto a redução quanto a oxidação. Em oxidação, a gente vai estar removendo íons metálicos da superfície, que é o que acontece em processos de eletropolimento. E também é uma coisa que acontece, que eu vou falar na aula de amanhã, sobre a formação de óxidos metálicos por anodização. Certo, continuando aqui, durante a eletrodiposição, ocorrem reações secundárias, não está ocorrendo somente aquela reação de oxidação, redução, oxidação dos íons metálicos, mas vão estar ocorrendo também eventos paralelos. Como eu falei, tem o caso da evolução do hidrogênio. Alguém perguntou no chat aqui, a internet caiu agora mesmo, o zoom saiu e entrou sozinho de novo. Não sei se está acontecendo, com todo mundo, acredito que seja específico mesmo. Em geral, a pessoa está tendo uma conexão mais estável. Certo, como eu falei, a evolução do hidrogênio, um processo paralelo que ocorre durante a deposição, vindo da eletrodiposição da eletrodiposição e da água. outros tipos de reações que ocorrem em paralelo secundárias é a codeposição de outros metais que podem acontecer também, ou reduções espaciais. E para ter uma noção disso, que basicamente vai impactar sobre a eficiência do nosso depósito, ou seja, a corrente que está sendo consumida pelo sistema, não está sendo transformada inteiramente, não está sendo usada inteiramente para se fazer o processo de redução, está sendo gasta também, digamos, com processos secundários. Então, para se ter uma ideia disso, a gente calcula de alguma maneira a corrente de eficiência, a eficiência da corrente, perdão, na eletrodiposição de determinado metal, que é também chamada de eficiência católica, e define de maneira mais elementar aqui, é definida de maneira mais elementar pela razão da carga utilizada na deposição do metal e da carga consumida durante a reação de metal. Aí um fator importante aqui a mencionar é que geralmente essa eficiência de corrente é bem comportada durante um processo que foi feito com reprodutibilidade, você está utilizando a mesma solução, o mesmo substrato, o mesmo potencial, então geralmente essa eficiência de corrente basicamente não vai variar, se variar vai ser um valor muito pouco. deixa eu passar aqui, então, através desse valor de eficiência que vai ser algo entre 1 e 0 e que a gente pode calcular, por exemplo, estimando, uma forma de calcular essa quantidade de eficiência é estimando, calculando o depósito teórico aqui pela lei de Faraday e fazendo e medindo o quanto foi depositado efetivamente, então a gente compara o previsto teoricamente com o que foi obtido efetivamente e daí a gente tem uma medida de eficiência do sistema, divide o valor efetivo pelo teórico e a gente tem uma medida de eficiência. A gente pode utilizar então esse CE aqui, incorporar na lei de Faraday e ter uma medida bem mais precisa aqui seja da massa, seja da espessura depositada. tem uma pergunta aqui do Adriano ele pergunta que comenta aqui que até então estou fazendo referência à deposição de materiais metálicos entretanto isso é estendido a outras classes de materiais está perguntando em geral a deposição de materiais metálicos o que eu estou descrevendo aqui é relacionado a esses protestos que envolvem metais mas de maneira geral também é aplicado para por exemplo deposição de óxidos na aula de manhã eu vou falar um pouco melhor disso acho que vai ficar mais claro para vocês então seguindo aqui diversos fatores vão influenciar o processo da eletrodeposição eu falo diversos vocês podem ver que são realmente muitos fatores então é uma coisa que é bastante importante a gente ter controle os fatores aqui que a gente pode ver nessa figura são fatores relacionados aos eletrodos como a superfície do nosso eletrodo de trabalho da região exporta a solução a geometria a condição da superfície também é bastante importante uma superfície metálica limpa vai ter um resultado se fazer na eletrodeposição com ela suja ou oxidada vai ter outro resultado bem diferente uma coisa que eu não comentei mas eletrodeposição é bastante interessante também porque ela permite a gente depositar em superfícies não planas ela permite a gente depositar superfícies curvas fios no interior de tubos então ela promove essa versatilidade em termos de formas de superfícies que a gente pode fazer a deposição em outros tipos de técnicas é muito mais complicado que envolve a introdução de por exemplo motores adicionais fazer o teu material girar construção de eletrodos diferentes enfim fica bem mais complicado espantane por exemplo e outros métodos de deposição tem fatores também relacionados a transferência de massa ao modo que se dá a transferência de massa não vou falar muito disso aqui mas pode ocorrer de diferentes maneiras também a variáveis relacionadas à solução então depende bastante a eletrodeposição o depósito vai depender bastante da natureza do nosso eletrólito das concentrações de reagentes adicionais que a gente pode adicionar também o solvente utilizado então é uma coisa que tem um impacto também tem fatores relacionados aos questões de potencial aplicado potencial e corrente aplicado que como a gente viu lá pelas curvas de voltametria determinam se a solução se determinada tensão a gente vai ter fenômeno de redução oxidação evolução do hidrogênio então esses fatores aqui na verdade vão guiar o que está acontecendo dentro das reações químicas então são parâmetros que precisam ser bem controlados bem conhecidos e também a gente tem fatores externos que acabam influenciando também imensamente nos nossos depósitos como temperatura pressão tempo alguns são mais óbvios como tempo é uma coisa intuitiva que quanto maior o tempo que a gente está fazendo na eletrodeposição maior seja a quantidade de depósito mas temperatura nem sempre a gente é tão intuitivo assim por exemplo varia bastante a deposição a 20 graus celsius em relação a 60 graus celsius isso é muito visto na literatura comparações assim ou procedimentos em que o processo é feito a 50 60 graus mas também vai afetar pode afetar de maneira muito forte e a gente simplesmente não está atento para isso a gente fazer um processo num dia frio por exemplo aqui no rio 20 graus e fazer um processo verão o condicional está desligado a gente fez o processo a 30 35 graus então isso vai se refletir na qualidade da deposição vai se refletir nas propriedades dos filmes e que pode passar despercebido principalmente essa questão de temperatura então é muito importante ter todos esses pontos bem controlados então aqui tem um resumo acho que eu não falei de todos também alguns aqui eu não falei tem um potencial e corrente de deposição que a gente pode pensar que são um dos mais importantes porque eles vão determinar se a gente vai ter reações de oxidação ou redução determinar o que a gente deseja que ocorra as concentrações das espécies oxidadas reduzidas que vai afetar principalmente na composição do depósito então uma solução eletrolítica contendo uma concentração menor de íons vai ser diferente o resultado na composição do depósito do que uma solução com mais íons resolvidos por exemplo vai afetar a composição principalmente se a gente estiver tentando depositar ligas metálicas aí vai ser maior ainda o impacto é pH também influencia bastante por isso que é comum e necessário sempre a gente aferir o pH no início da logo após a preparação das soluções durante depósitos enfim de ter sempre muito bem em mente o valor aqui do pH se ele está variando se ele está no valor que a gente viu lá no paper então a gente tem que estar respeitando isso ele vai afetar a quantidade de íons metálicos dissolvidos também vai afetar diretamente na composição da líquida metálica depositada então em muitos casos a gente controla a composição de determinada liga metálica através do valor de pH de uma maneira também a temperatura da solução vai influir na velocidade das difusões na difusão dos íons no eletrólito assim também como na difusão dos átomos que já foram reduzidos na superfície do substrato então vai afetar nucleação e absorção também a parte de difusão agitação de solução é bastante importante também porque favorece tanto a manutenção da própria concentração a gente não está favorecendo nenhum gradiente sempre tentar manter a composição da solução uniforme ao longo da solução que favorece também a manutenção do pH então acaba influenciando nesses fatores uma coisa também aqui interessante que a gente utiliza bastante quando depositamos depositamos fumes magnéticos é aplicar campo magnético durante a deposição a gente coloca ímãs próximas ao eletrodo de trabalho a gente vai ter um campo magnético e esse campo magnético vai afetar são partículas carregadas então a gente tem forças de Lorentz envolvidas tem forças de gradientes magnéticos também envolvidos e isso acaba afetando as propriedades estruturais através disso a gente pode conseguir filmes com menor rugosidade pode até mudar a estrutura a estrutura dos dos depósitos pode e varia em geral propriedades magnéticas a gente pode induzir direções preferenciais de magnetização nesses filmes então essa é a parte que complica um pouco a eletrodeposição todos esses fatores porque a princípio é algo fácil de se fazer é algo fácil de você aprender os conceitos básicos assim de eletrodeposição o que é o que causa a eletrodeposição é fácil você aprender a mexer no equipamento mas são uma imensidão de fatores que podem provocar mudanças na qualidade do teu material e é importantíssimo ter todos esses fatores em mente porque qualquer coisa que a gente trabalhando não se atentou muito bem como temperatura pH até mesmo agitação vão impactar na qualidade do filme por vezes a gente vai obter uma chance de qualidade boas outras vezes não então é importante ter tudo que está acontecendo em mente falando aqui rapidamente sobre os modos de crescimento de filmes finos de maneira geral aqui vou falar o que acontece mais em eletrodeposição também essas etapas de crescimento inicial dos filmes que ocorrem a partir do momento que uns íons oxidados se aproximam da superfície do substrato reduzem eles vão depender de uma variedade de fatores também variáveis termodinâmicas como temperatura uma das mais básicas aqui que vai controlar então os fenômenos de difusão e a dissorção desses átomos envolvidos na superfície do substrato então basicamente a gente tem os íons solvatados na solução são íons circundados aqui de moléculas de água eles difundem na altura da solução vão encontrar o substrato vai haver transferência de elétrons eles vão se difundindo vai se formar clusters esses clusters vão crescendo formando núcleos de crescimento e no fim a gente vai cair em algum desses tipos aqui de crescimento basicamente em filmes finos sejam depositados taxia molecular sputtering eletrodeposição eletrodeposição de camadas atômicas a gente realmente vai cair em algum desses três casos um dos modos de deposição é o Volmerweber que caracteriza-se pelo crescimento de ilhas tridimensionais então geralmente os núcleos aqui vão crescendo em formas de ilhas isoladas a princípio e à medida que as ilhas esses núcleos vão crescendo eles vão se juntando aos vizinhos e daí a gente tem a formação das camadas a gente tem um crescimento Frank de Mary que nesse caso o crescimento é mais uniforme as camadas vão se formando de maneiras consecutivas então geralmente é um dos tipos de crescimento que a gente procura que a uniformidade a uniformidade é bastante boa rugosidade bastante baixa e por último a gente tem o Stransk Castranove que é uma junção basicamente dos modos de Volmer e do Frankervan a gente tem inicialmente a formação por camadas mas à medida que as camadas vão crescendo é mais favorável para o sistema passar a crescer em forma de ilhas em eletrodeposição geralmente é mais comum a gente observar o Volmer Weber e o último o Stransk Castranove em muitos casos a gente tem formação de ilhas isoladas então quando a gente tenta depositar camadas muito finas é comum de alguns nanômetros é comum a gente observar apenas pequenas ilhas formadas também é muito comum também a gente observar crescimento desse tipo que a gente tem camadas formadas mas consegue também observar camadas mais grossas informações dessas ilhas em geral os fatores que eu falei aqui vão os fatores que afetam a heterodeposição vão influenciar profundamente nesses modos de crescimento então tem tantos fatores como temperatura que vai afetar a difusão pH ter própria aplicação de campo magnético também pode favorecer a formação de camadas mais uniformes próprio potencial também então geralmente a gente faz um estudo produzindo amostras com potenciais naquela região de redução bastante próximas e compara para ver as diferenças como foi o crescimento parecido é como também a gente preparar amostras com diferentes pH pode ser diferentes temperaturas também então eletrodeposição é geralmente comum otimizar esses parâmetros para se obter amostras da melhor qualidade possível para nossas aplicações tem uma pergunta aqui daqui a pouco a gente responde já estou concluindo aqui vou falar agora sobre eletrodeposição de filmes fios e multicamadas basicamente alguns trabalhos aqui que eu fiz de maneira mais prática de falar sobre esse tipo de deposição então quando a gente quer depositar filmes finos ou multicamadas né a gente primeiramente vai preparar uma solução que é composta de vários reagentes os reagentes e quantidades envolvidas concentrações o ponto de partida vai ser a literatura a gente não vai querer desenvolver é inventar a roda né a gente pode tentar otimizar a solução mas o ponto de partida é procurar na literatura que já vai ter basicamente tudo já tentativas a gente prepara essa solução é basicamente misturar essas quantidades em água deionizada vocês podem observar aqui que a gente tem sulfatos cloretos a ideia que é depositar é ter na solução íons de ferro íons de níquel íons de cobre mas também tem outros reagentes aqui que a princípio não forneceriam esses íons metálicos não vão fornecer esses íons metálicos para o nosso depósito mas a gente tem uma tem o objetivo de usar eles por exemplo a sacarina é utilizada para diminuir tensões estruturais nos ciúmes formados que acaba sendo bastante importante para melhorar a qualidade dos ciúmes ele também acaba promovendo um brilho maior na superfície que acaba sendo bastante interessante também principalmente quando tem aplicações em revestimentos o ácido bórico a gente usa como estabilizante do sistema ele vai manter o pH mais bem comportado então geralmente na solução a gente tem percursores que vão fornecer íons que a gente vai querer reduzir e também outras substâncias que vão servir de suporte para melhorar o processo direto eletrodeposição nesse caso daqui foi uma solução que eu utilizei para se depositar multicamadas de ligas de níquel ferro cobre intercaladas com cobre bicamadas de níquel ferro cobre cobre repetidas cinquenta vezes e aí no caso o substrato que eu utilizei foi o substrato de silício condutor aqui é importante relembrar que para eletrodeposição a gente precisa de substratos condutores então é bastante comum utilizar substratos de silício por todo o apelo que tem eletrônica uma coisa que é bastante utilizada em circuitos em dispositivos também é comum se utilizar cobre titânio entre vários outros nesse caso eu utilizei o silício condutor se o silício for aquele silício de baixa condutividade geralmente é necessário se depositar uma camada de cinquenta nanômetros de algum metal seja cobre seja titânio para ter um resultado melhor na deposição também não precisar aplicar correntes tão elevadas aqui é um retrato na representação do eletrodo de trabalho eu falei um pouco sobre ele mas não falei exatamente como é que ele fica na prática basicamente o eletrodo de trabalho a gente pode utilizar uma haste metálica que a gente vai ligar lá no terminal positivo do potência estatus e na ponta dele a gente vai ter um substrato pode ser um pedaço de silício pode ser um pedaço de cobre e aí geralmente para ter um controle melhor da área a gente delimita aqui a região de deposição pode ser a gente pode deixar uma fita colada aqui com corte no meio pode se colocar também um resiste e deixar só essa área também com resiste geralmente fica mais bem definida e daí fica essa região metálica exposta para a solução lembrando aqui que essa parte do metal que está em contato com o eletrodo também está protegida também está com algum recobrimento aqui para não ter reação desse metal com a solução então idealmente só vai ficar essa região metálica exposta na solução vai ver alguns parâmetros algumas informações do silício do tipo de resistividade do tipo de silício resistividade fabricante aos procedimentos em geral para a letra de deposição prepara a solução como eu falei se limpa os substratos é uma coisa muito importante o substrato está bem está livre de impurezas livre de oxidação em silício por exemplo é bastante comum a gente fazer uma limpeza logo antes de colocar na solução com ácido fluorídico para eliminar a camada de óxido a gente coloca o nosso substrato uma laxa metálica geralmente é com uma cola condutora e aí se faz a deposição e usa a amostra vai caracterizar a amostra para o fim que você quer aí está para essa solução que eu utilizei uma das primeiras coisas que eu fiz foi fazer um voltamograma como eu falei pelo voltamograma a gente tem informações de oxidação de oxidação e redução dos íons presentes aqui no caso para esse tipo de voltamograma que tem vários íons metálicos diferentes tem esse pico tem essa região aqui de redução que é um pouco mais estendida que corresponde basicamente uma região de redução de níquel ferro e cobre em toda essa região aqui a gente depositando vai obter uma liga de níquel ferro e cobre o que vai variar vai ser a composição então através de uma variedura aqui nesse caso eu preparei amostras de diferentes potenciais e daí eu verifiquei a composição correspondente até chegar na que eu queria aqui para potenciais mais próximos de zero tem um pico pequeno pico de redução de cobre o cobre como alguns metais precisa de menos energia para reduzir tipo o níquel e o ferro precisam de bem mais energia precisam de um potencial mais negativo na corrente mais negativa para reduzir então eles geralmente ficam mais afastados a gente precisa aplicar tensões correntes maiores mas o cobre não e isso acaba sendo uma coisa bastante útil porque quando se deposita aqui em potenciais mais baixos por exemplo nessa faixa de menos zero é 55 volts basicamente só a deposição de cobre e para potenciais mais negativos aí sim tem deposição todas essas metais ao mesmo tempo então isso que permite fazer co-deposição depositar uma camada de nicoferro cobre e outra camada só de cobre então o voltamograma é o primeiro passo aí aqui os resultados de composições de outros filmes que eu fiz de nicoferro cobalto ferro cobalto nicoferro em que eu variei aqui no caso foi a corrente de deposição mas poderia ter sido o potencial de deposição também e a partir dessa variação eu obti diferentes composições de concentrações de nicoferro cobalto ferro cobalto nicoferro então são processos bastante utilizados para se preparar várias amostras vários potenciais para se estudar o que mais se aproxima o que mais a gente obtém em termos de melhores propriedades a gente obtém esplacendo aquilo que a gente quer aqui tem alguns algumas deposições em microfios que eu fiz também há um bom tempo atrás em microfios de cobre que a gente pode ver aqui por microscopia ótica a formação de um revestimento de nicoferro então aqui deixa eu dar uma rápida observação aqui então a turma nesse momento é bom você ficar atento porque o Bruno já está mostrando uma aplicação possível de produção em nanotecnologia ele já está fazendo filmes finos que podem justamente ser base de um estudo mais profundo no caso ele está usando níquel ferro cobalto cobre isso aí já está formando filmes magnéticos então já possibilita a medição de certas propriedades para quem vai estudar por exemplo essa área magnética e da mesma forma poderia ser filmes com propriedades ópticas mas a base é toda a mesma então é só isso que eu quero falar por enquanto valeu Bruno isso muito obrigado aqui acho que eu não contextualizei muito bem quando comecei a falar mas exatamente isso o que eu estou mostrando aqui a parte de filmes finos multicamadas são aplicações né exemplos com aplicações em magnetismo as coisas que eu estou mostrando eu busquei otimizar né para aplicações em sistemas magnéticos e continuando aqui como eu falei né a eletrodeposição permite depositar em em superfícies não planas como por exemplo em fios aqui em microfios de cobre de 100 micro depositar por outras técnicas seria bastante desafiador né precisaria mudar fazer alterações no sistema para que conseguisse depositar uniformemente em torno do filme aqui eu quis colocar um exemplo de que a gente pode associar processos de litografia também com eletrodeposição no caso aqui eu fiz uma rede de de quadrados utilizando litografia ótica tem cicomicrons aqui mas daria para fazer coisas menores mas justamente a gente pode integrar a eletrodeposição com outras técnicas como litografia isso é bastante interessante também aqui um exemplo dos eletrodos que eu utilizei e que em geral são utilizados é alguma coisa desse tipo aqui para se depositar em fios ou em tubos basicamente um fio de platina que é enrolado então são coisas bastante simples vocês podem ver que esses eletrodos aqui o eletrodos de trabalho contra eletrodos foram feitos a mão basicamente são fios de cobre aqui mais grossos o contra eletrodo a gente fez um recobrimento aqui com vidro e na pontinha com colocamos aqui a platina a platina é muito utilizada em eletrodos porque ela não ela realmente é inerte ou seja ela não reage é algo muito importante a gente não quer que ocorra reações no contra eletrodo apenas no eletrodo de trabalho e aqui um eletrodo de referência também o que a gente comprou geralmente a gente compra esse tipo de eletrodo é mais vantajoso não são caros hoje em dia é bastante fácil encontrar disponibilidade grande é isso aqui eu tinha colocado alguns outros exemplos de eletrodeposição eletroformação que a gente consegue fabricar pode ser joias ou objetos com definição muito boa aqui a partir de moldes a gente recobre esses moldes através de eletrodeposição depois pode dissolver esses moldes para ter coisas bem interessantes então tem aplicações infinitas basicamente aqui tem algumas referências de artigos livros e é basicamente isso na aula de hoje vamos abrir perguntas aqui a gente tem 11 minutos o professor Gomes pode voltar aqui para a gente conversar com vocês responder as perguntas quer começar respondendo pessoal as perguntas que estão lá né tem um acabei de responder tá tem como explicar os dados dos slides 30 acho que isso eu fui respondendo né esses resultados aqui os dados né são só exemplos de de deposições que eu fiz aqui foi um microfio que eu recobri com ligas magnéticas aqui de microferro microferro cobre eles apresentam eles apresentam propriedades magnéticas bem interessantes aqui que tem aplicações em sensores em dispositivos de alta frequência e aqui foi um estudo de de micro quadrados aqui da interação entre eles né tem quadradinhos aqui que são materiais magnéticos o resto aqui é o substrato não magnético então a partir da separação do tamanho desses quadrados aqui a gente consegue estudar a interação entre eles e ter efeitos bastante interessantes é muda a resposta do sistema aqui de acordo com distância e tamanho dos quadradinhos pode fazer um um ajuste aí de propriedades a partir desse tipo de dispositivo então só ressaltando aqui que são microestruturas tá certo só que microestruturas em x y mas a espessura dela poderá ser nanométrica entendido isso aí é são partes de filmes depositados isso exatamente o motivo das deposições é ocuparem posições distintas principalmente no cobalto níquel ferro essa pergunta eu não entendi muito bem aqui ah tá isso seria o que ele queria mas detalhe as posições ocuparem acho que o Cristian pode quer falar aqui Cristian para explicar melhor eu não entendi muito bem ah eu acho que foi isso né porque serem quadradinhos né não se eu me contínuo opa bom dia professor tudo bem professor esse slide pra mim aqui ele apresentou como sendo 31 aí teria que ser o anterior a esse ah tá deixa eu botar aqui aqui ah certo esse esse perfeito esse mesmo professor eu tô com a dúvida que seguinte desprezando o terceiro gráfico se eu olhasse somente o níquel ferro cobalto e ferro eu poderia inferir que se eu fizesse uma uma deposição entre os entre os três eu poderia dizer que o níquel estaria acima do ferro erra acima do cobalto mas aí quando o senhor realizou a deposição ele apresentou totalmente diferente a a a afirmação que eu teria feito e teria como explicar por que que ocorre essa essa diferença por que que o cobalto daí assumiu uma posição de concentração acima do feco e acima do níquel ou isso foi em oposições então isso está diretamente relacionado com as concentrações das soluções cada gráfico desse corresponde a uma solução diferente acho que eu não falei isso muito claramente foram utilizados reagentes em concentrações diferentes em cada um dos casos aí geralmente quando a gente utiliza um reagente em uma quantidade muito maior que os outros a gente obtém uma concentração dele também nas estruturas depositadas maior também como é o caso do níquel aqui a concentração dele é muito maior que o ferro então a gente tem mais níquel que é algo intencional mesmo porque acaba otimizando as circunidades magnéticas aqui nesse caso ter mais níquel do que ferro aqui cobalto ferro a gente também quer que tenha muito ferro porque aumenta alguns parâmetros lá do material magnético como magnetização a gente tem valores mais altos então a concentração dele é maior também e aqui embaixo concentrações de cobalto e níquel é isso mesmo né são próximas nesse caso aqui representa quando em concentrações próximas a facilidade que a gente se tem em depositar determinado metal eu mostrei lá naquela figura do voltamograma o cobre por exemplo com tensão baixa a gente consegue depositar mas aí dependendo do metal a gente vai precisando de correntes aí tensões mais negativas para para se depositar eles são menos nobres então isso acaba influenciando também aqui no caso da gente ter concentrações mais próximas acaba deixando mais evitante só complementando aqui não necessariamente o depósito vai obedecer as quantidades da concentração de cada vamos falar aqui de cada metal tá certo porque tem metais que eles passam muito por cima dos outros um exemplo que eu gosto de usar real né é o ferro com manganês o ferro tende a passar imagina porque isso aí é um monte de íon migrando na superfície atraída por potenciais elétricos o manganês ele fica simplesmente impedido praticamente depositar porque o ferro passa a frente dele entendeu ou seja outros fatores é que não são só a quantidade daquele elemento na solução aí uma das soluções a coisa vai vai aprofundando entendeu quando você vai na prática coisa vai aprofundando então às vezes o ferro quer depositar muito na frente do outro aí você usa um agente químico chamado complexante que blinda o ferro e causa ele uma dificuldade de se depositar entendeu a quantidade de fenômenos que podem ocorrer na prática aí ele deixa o outro depositar é isso fala aí Bruno muito bom bom complemento acho que o Cristian vai fazer mais algum comentário é alguma outra pessoa gostaria de falar também alguma pergunta lembrando que meio dia a gente tem que terminar porque já tem outro o próprio programa vai fechar automaticamente a restrição de horário é comandado pelo então eu já dou até amanhã é acho que é isso então ninguém mais não tem nenhuma pergunta mais então valeu pessoal amanhã a gente complementa termina aqui essa parte e amanhã o professor Gomes também já inicia a parte de AFM então obrigado aí pessoal pela atenção até amanhã aproveitem um dia boa escola pessoal abraço e obrigado Jane e Glória pelo suporte eu sou ok encerramos podemos encerrar ok então nos vemos amanhã ok até amanhã obrigado tchau até amanhã tchau tchau obrigado tchau até amanhã tchau tchau